A reunião com membros do Conselho Comunitário de Segurança, Pacto e Pela Paz, aconteceu na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar de Caxias. E esse conselho, a partir de então, são, como o próprio nome já diz, são conselhos para os órgãos de segurança pública, que, ladeados com a comunidade, estarão aí ouvindo as demandas da sociedade e da população caxiense, e assim, unindo-se em prol da segurança da comunidade. Aqui foi decidido o futuro do projeto, que tem por finalidade ouvir as demandas da sociedade, junto aos órgãos de defesa e proteção. Os dois conselhos foram feitos por aclamação, foram eleitos por aclamação. Hoje, em tese, seria a data das eleições, mas como tivemos apenas duas chapas candidatas, ficará uma para cada distrito. Na verdade, dois distritos ficarão para um conselho e um terceiro distrito será formado por outro conselho comunitário. Futuramente, pode ser possível a formação dos três conselhos, como são três distritos em Caxias, então o terceiro conselho seria formado. Mas hoje, podemos dizer, temos dois conselhos comunitários em Caxias, que estarão aliados aos órgãos de segurança pública. Os trabalhos descentralizados devem dinamizar as ações junto à comunidade. Exatamente. Esses conselhos, a partir de então, serão formados reuniões, eles ouvirão, irão unir as demandas da comunidade e, então, futuramente, marcar as reuniões com os membros natos, que são comandantes da Polícia Militar, do Bombeiro, Delegacia, e assim passar essas demandas da comunidade para os órgãos de segurança pública.